Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, está no ar Critica Brasil News falando a verdade do A quem doer e também trazendo as notícias para você que gosta de notícia verdadeira, não gosta de notícia falsa, o tal do fake news. Se você quer notícia de verdade, se liga no Critica Brasil, porque aqui a gente mete a bronca mesmo, fala a verdade não passando a mão em ninguém. Vamos lá, gente, hoje dia 20 de novembro de 2019, hoje é dia da consciência negra, consciência esta que neste governo está sendo deixada de lado, consciência esta que está a cada dia mais, não é, atacada pelos bolsonaristas, por pessoas sem escrúpulos, é deputado surtando, é deputado rasgando placa de negro, é deputado, não é, ficando, surtando por causa da consciência negra. Ainda tem gente que fala que a lei no Brasil, a lei é para todo mundo, peraí, no papel é para todo mundo, no papel é para todo mundo, mas será que a lei é aplicada igualzinho para todo mundo, é a pergunta? Hein? É igual para todo mundo? Foi muito igual para o Lula, que permaneceu mais de ano na cadeia. E cadê o seu Aécio Neves? Por que ninguém manda prender o seu Aécio Neves? Por que ninguém manda a condução coercitiva para o Aécio Neves? Que tanta maracutaia fez, inclusive ameaçou gente de morte para pegar a grana dele. Cadê isso? Cadê o Queiroz, pô? Hein? Cadê o Queiroz? Que foi desconvocado uma, duas, três, quatro vezes pelo Ministério Público e não apareceu em nenhuma. Cagou para o Ministério Público. Não foi em nenhuma e tá aí, tá preso? Foi condução coercitiva para ele? Né? Levaram ele obrigado para depor? Nada, não aconteceu nada. Vai dizer que a lei é para todos? Ah, vamos deixar de fuleiragem. A lei ali na Constituição está para todos, mas a prática dela, você veio com um carro, um carro com um negro dirigindo, um carro com um branco dirigindo, o mesmo carro, o mesmo modelo, talvez o mesmo ano, aí a polícia para na Blitz. Adivinha qual carro que ela vai verificar mais? Qual a pessoa que ela vai mandar descer e encostar na parede? Ah, pelo amor de Deus, gente, vão dizer que é, ah, é tudo igual. Não, nós temos um preconceito intrínseco dentro do coração, aqui na mente, enraizado, desde que o negro deixou de ser escravo, que as pessoas rejeitam os negros. Aliás, já rejeitavam quando eram escravos. Apanhavam, trabalhavam de graça, não era considerado animais. Nem a igreja queria evangelizá-los porque dizia que eles não tinham alma. Aí depois que houve a liberdade deles, a lei áurea libertando, libertou. Libertou das correntes, mas as correntes do preconceito e da economia ficaram. Eles saíram como? Foram libertados e aí? Vai para onde? Vai morar onde? Vai viver do quê? Não tinha emprego fixo, não tinha carteira de trabalho, não tinha direito de trabalhista. Aliás, o Bolsonaro está querendo que volte de novo, antes da lei áurea, isso tudo. É aquela lei que imperava, a lei do mais forte, a lei do mais rico. Essa é a impressão que dá o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Tira-se os direitos, agora lasque-se. Se quiser encontrar emprego, que encontre. Se não quiser, é desse jeito que a gente tem. E aí, deram a liberdade do negro, deram a liberdade do negro. Mas ele não tinha casa para morar. Por quê? Porque foi tirado lá do seu país, para ser colocado aqui, escravizado, esculhambado, não é? E muitas vezes, muitas vezes morto, assassinado. Ali é sangue frio mesmo, porque simplesmente porque era negro. E aí, o que aconteceu? Onde eles vão morar? Cadê o emprego? Se reúne em quilombos, nas montanhas, as favelas. Aí as pessoas perguntam, ah, mas o negro mora em favela. Olha a história, o Zé Cueca. Olha a história, o Abestado. Vê a história. A questão aqui no Brasil é oportunidade. Não é que o negro, ah, mas temos brancos... Não é que o branco seja mais inteligente. Vê a oportunidade. É fácil a gente falar sendo branco. A gente não sente na pele esse preconceito. A gente não sente na pele que o teu currículo está escolhido por causa da tua cor. Entende? Eles não, eles sentem. Você sabe disso. Você sabe que você tem piadinha muitas vezes. Um negro, olha, se fosse pelo menos branco, é um neguinho fazendo isso. Aqui no Brasil se faz isso. Se encobre. Se diz que é tudo igual, mas não é. Não é. E cada vez mais isso está sendo demonstrado por esse governo de maluco, neofascista, governo mesmo, sabe, racista, preconceituoso. Porque o caso de um deputado do partido do Bolsonaro, que é do Bolsonaro, não adianta sair de lá, não. Porque na campanha dele dizia que tinha muito partido. Ele falou que tinha muito partido. Ele e o filho dele diziam que tinha muito partido no Brasil, que era preciso diminuir o partido. Agora vai fundar outro partido, pô? Não já tem tanto partido que vai fundar mais um? Para mamar na teta do governo? Para mamar na teta da república? Aí vem esses imbecis, rasgam cartazes sobre a consciência negra. Por quê? Está se doendo por quê? Hein? Está se doendo por quê, o racista do cão? Não, gente. Às vezes dá vontade a gente, sabe, falar certas coisas, a gente respeita aqui as pessoas. Mas de verdade, uma desgraça dessa fazer isso e continuar como deputado? Tinha que ser preso. Racismo da cadeia. Tinha que ser preso. Consciência negra. Para a gente ter consciência. Que a gente é gente. Ai, eu sou da raça branca. Gente, nós somos seres humanos. A raça humana. É isso que nós somos. De carne e osso. Todo mundo tem sangue, todo mundo é igual. É bucho, é tripa, é cocô, é tudo. Tudo igual. Não vem com essa conversa. Ai, por causa da minha... Ai, agora eu sou melhor que o outro. Os animais são inteligentes, né? Os animais, às vezes, demonstram certas coisas que a gente deveria entender. Existe isso no meu animal? Ai, o cachorro é preto. Ai, eu não vou falar com ele que é preto. Ai, eu não vou latir pra ele. Não vou transar com ele. Olha, gente. Consciência negra. Nós precisamos, não é? Colocar mesmo essa questão aqui, ó. O que falta no brasileiro, sabe o que que é? Educação. Educação. Sabe ser uma pessoa liberta dessas amarras de preconceito, de fanatismo, velho, besta. Que agora com esse tipo de governo... Vem um evangelho, vem um bando de gente doida falando merda. Vamos se mancar, pessoal. Vamos ter vergonha na cara. Deus fez todo mundo. Não é branco, preto. Se Deus fez o branco, o negro, o verde, o pardo, o incrível Hulk... Pronto, é pra todo mundo viver. É pra todo mundo viver. Se ele quiser só branquinho, ele tinha nascido só branco. Não é poderoso? Não pode fazer tudo? Então pronto. Mas vamos às notícias, gente. Dá esmagada no like, obrigado pela participação de todo mundo que já está ao vivo neste canal, canal do bem. Já falamos com a assessoria do presidente Lula. Falamos com quatro pessoas. Até agora, nenhum deles marcou a entrevista com o presidente Lula. Eu vou pedir ajuda dos meus internautas, dos meus seguidores. Que eles coloquem no Face, no Twitter, no WhatsApp. Olha, Lula, quero você no Critica Brasil com a Kia Santarém. Vamos lá, vamos dar força. Porque a assessoria, às vezes a gente liga, liga e... Vou falar, vou dizer. Vocês sabem como é que é. Ainda mais com agenda lotada. O presidente Lula tem agenda mais lotada do que o Bolsonaro. Vocês têm uma ideia. Olha, gente, Bolsonaro disse... Você não vai acabar com desmatamento, nem com queimadas, ok? É cultural, porra. É cultural. Isso aí é da cultura das pessoas que queimarem mesmo. Está queimando tudo. E vão continuar queimando. É o presidente mais irresponsável, mais vulgar e mais escrachado que eu já vi na minha vida. E olha que o Trump, pensei que o Trump ia ganhar. Ele ganha do Trump. Ele ganha do Trump de doidice. Cara, se é pra falar merda assim, fica calado. É claro. Ai, não vai acabar. É que nem corrupção. Que vocês falavam. Vamos acabar com a corrupção. Como é que a corrupção pode acabar com gente corrupta? Ou seja, corrupção realmente não se acaba. Encanto nenhum. Porque corrupção é um erro. É um pecado. Isso vai existir sempre. Você diminui. Você pune. E o que tem acontecendo no Brasil é que você tem que diminuir muito. E punir os pilantras. Não ficar aí falando do Lula. Mas na hora que o filho é investigado, aí não gosta. Ai, o Supremo Tribunal Federal é pilantra. Ai, o Supremo Tribunal Federal tem que ser fechado. Quando é pro filho dele. Quando é pra prender o Lula. Supremo, tá certíssimo aí. Tá certíssimo aí. Não tá de sacanagem? É. Vamos lá. Vamos pra próxima. Aqui é uma doidice atrás da outra. Atenção, gente. PSL tira Eduardo Bolsonaro da CPI, das fake news. Pega! E foi pouco. E abre caminho para a convocação de Carluxo. Carluxo era pra estar algemado. Em mais uma racha interna, o PSL trocará todos os deputados que integram a CPI, a CPMI, das fake news, até o fim do ano. Eduardo Bolsonaro está entre os parlamentares que serão substituídos. Todos eles pertencem à ala bolsonarista. A medida deve mudar a correlação das forças da CPMI. E, por consequência, abrir caminho para a convocação do Carluxo. O Carluxo, que é o dono do Pavão Misterioso, o Carluxo, que é o dono, que comanda o escritório das milícias virtuais. Alexandre Frota já disse isso. O Carluxo sabe muito bem que o pai dele venceu as eleições por mentira, por espalhar fake news, por espalhar notícias. Olha só, a casa do Lula é uma mansão em Miami. A casa da Dilma é uma mansão na Alemanha. A casa do Haddad é uma mansão lá na Flórida, sei lá onde. Aí a casa do Bolsonaro, uma casinha. A casa da Val. Aí o besta vai e acredita. Essas fake news tinham que ser anuladas. Anuladas. Essas eleições, sabe? Anuladas, caçadas, chapa total. Convoca novas eleições, que seja. Mas do jeito que tá, não dá não. CPI das fake news tem que chamar a família toda. Tem que chamar o presidente da república. Que ele é acostumado a espalhar fake news na própria rede social do Twitter. Direto, direto. Ele faz isso direto. Vamos lá. Bolsonaro ignora a dia da consciência negra e se nega a comentar a destruição de placa. Tavam querendo do quê? Racista, homofóbico, misógino. Eles queriam o quê? Que ele saísse o quê? Vestido de zumbi dos palmares? Esse camarada aí é racista, pô. Em todo o Brasil, diversas ações relembram a data da consciência negra, celebrada nesta quarta. No entanto, no Planalto, o silêncio impera. Bolsonaro preferiu também não se manifestar sobre a destruição de uma placa na Câmara, de Carlos Latoufi, em alusão à violência contra a população afrodescendente. Esse povo que faz isso é pelo Bolsonaro. O Weintraub é o Bolsonaro. O doido do Weintraub é o Bolsonaro. Ele encarna o Bolsonaro. Ele é assim. Escroto mesmo, vulgarzão mesmo. Você já viu um ministro da educação mais vulgar que esse? Olha, Bolsonaro chama de jornaleco a Folha de São Paulo e convida empresários a cancelar a publicidade no jornal da família Frias. O Bolsonaro faz isso. Falou dele, denunciou ele, denunciou os filhos dele. Ele bloqueia. Ele faz um bloqueio, sabe? Ele convoca as pessoas para ir contra o jornal, contra a rede de televisão, contra isso, contra aquilo. Ele sacania mesmo. Entendeu? Faz um boicote. Ele, esse tipo de presidente aí, ditador, que não sabe ouvir o contraditório, isso aí não tem que estar de presidência da República nunca. Um camarada desse, irresponsável. Entendeu? Ataca direto. E dá dinheiro para quem fala bem dele. Dá dinheiro. Você acha que as publicidades na Record e no SBT é para quê? Entendeu? Agora a Globo está fazendo de tudo para ver se tem de volta a publicidade do governo. Está com 16% só a Globo. SBT com 40%, a Record com 41,6%. Quer mais? É muita grana. Milhões. Homem mata a moradora de rua a tiros após ela pedir dinheiro em Niterói. A moradora em situação de rua Zilda Henrique dos Santos foi morta no sábado em Niterói após pedir dinheiro a derrubar o Ramos de Castro. O homem tentou alegar que foi roubado, mas vídeos desmentem a versão. Eu sei em quem ele votou. Você sabe em quem esse camarada votou? Esse que matou a moradora de rua? Chuta. Chuta em quem ele votou. Desequilibrados? Machistas? Gente porca, nojenta? Entendeu? Que é capaz de matar gente que já está minguando pedindo esmola na rua? Esse tipo de gente escrota? Olha, gente, é uma barbaridade. O chargista Carlos Latuf repudiou a iniciativa do deputado Coronel Tadeu do PSL, o maluquete lá, que quebrou um quadro dele sobre o genocídio da população negra. Ele diz, abro aspas, O mínimo que se espera do Congresso Nacional, na pessoa do Rodrigo Maia, é que essa charge volte à exposição. Porque se isso não acontecer, diz o artista, a censura está institucionalizada. É verdade, o Rodrigo Maia tem que dar uma resposta a isso. Não pode-se fazer esse tipo de alusão, a alusão à violência, a alusão a crime, a racismo, dentro daquele local que deveria ser o local onde a população tem vez e voz. Com a palavra, Rodrigo Maia. Precisa falar. No Supremo Tribunal Federal, Aras defende o uso de dados do COAF sem autorização judicial. Começa nesta quinta-feira o julgamento que vai decidir sobre se os serviços de controle da Receita Federal ou de dados bancários podem ser compartilhados pelo Ministério Público sem aval judicial da Justiça. Foi por isso que o Toffoli suspendeu as investigações contra o Queiroz e contra o Flávio Bolsonaro, porque elas foram feitas a partir da denúncia do COAF de que havia uma movimentação suspeitíssima ali. Aliás, tem muita gente com rabo preso que está detestando isso. Gente, eu fico pensando o seguinte, se você não deve, qual é o aumento? Agora, eu acho que tudo tem que ter um limite, um limite de Estado aqui. Veja bem, eu não estou falando a favor do Flávio Bolsonaro, não. Eu estou falando a favor nosso, porque é o seguinte, assim como o Estado te dá esse direito, o Estado, se for autoritário, pensa bem, se o Bolsonaro te der essa lei a favor dele, ele for o presidente, ele comandar os outros poderes, ele usa da lei para te perseguir. Ele usa das tuas informações para te perseguir. É por isso que é muito sério o caso, é muito delicado o caso, muito delicado. Gente, olha, vai esmagando no like, eu quero agradecer a todos, e olha, se você quer um contato maior com a gente, o nosso Zap está aí, bombando, muita gente mandando mensagem todo dia pelo Zap. Se eu não respondo todo mundo, gente, desculpa, mas é muita gente, graças a Deus. O Zap é 61983046113, eu vou repetir, DDD aqui de Brasília, 61983046113. siga a gente no Instagram, compartilhe os vídeos aqui, e também, se puder ajudar, contribua com qualquer quantia para as contras que estão aqui, na descrição do vídeo. Muito obrigado. E que Deus salve este Brasil, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as pessoas negras desse país, e Deus abençoe, porque não é só a questão de mudança, não, porque o Brasil nunca teve negro na presidência, os Estados Unidos teve, mas eu te pergunto, depois que o Barack Obama se tornou presidente, o preconceito e o racismo acabaram nos Estados Unidos? A questão está aqui, e está aqui no coração. Enquanto a gente não mudar isso, nós não seremos realmente servos de Deus de verdade. Um servo de Deus de verdade não tem preconceito nem racismo, ele ama todo mundo. E eu, quando era criança, tinha uma musiquinha que eu gostava muito na minha igreja, que era assim, Cristo ama as criancinhas, todas que no mundo há, não importa a sua cor, ele as quer com muito amor, brancas, negras, todas elas ele quer. Que Deus abençoe a todos, nós somos uma única raça, raça humana. Tchau, pessoal. A gente volta à noite. Tchau. Tchau. Tchau.